Aquela surpresa musical que você trouxe, pode botar um trechinho? Pode. Fabiana, faixa a tempo, né? Peraí, 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 antes disso, vale explicar que eu vim escutando assim o MD de Bobeira, né? Um carro. Um carro, um carro e tal. E isso foi uma brincadeira ontem, ontem à noite, quando eu escutei essa música e gravei brincando com voz de violão, na casa de um amigo meu, mas não tem nenhum recurso, né? Uma gravação informal, caseira. Não é só pra vocês sentirem mais ou menos lá. Não é só pra vocês sentirem mais ou menos lá. Então, Fabiana, faixa a 5 aí do MD, solta um trechinho, tá surpreso assim, não. Um amigo meu compõe o meu. É linda, que foi. Juro, eu não queria te ver, mas não tem lição que existe, dentro do meu peito e coração está longe. Faz o que tiver que saber, como isso foi acontecer, sabe, esse filme vai passar de novo. Hoje eu não respondo pra cunha, pena que ficou tudo assim, assim, é melhor a gente terminar. Ah, galera, não foi, não foi playback, porque ela cantou aqui por mim, deu pra perceber aí, né, cara? Ah, mas eu tô, eu nem sei direito a letra, saiu até noite, só falando que é... Tudo bem, Alexandre? Como você sabe? Ah, você leu lá, né? Leu onde? Como você sabe? Você me viu pegando o MD? Como você sabe? Tô chocada agora. Não é, do Alexandre? Um de barba, compositor, músico antigo da noite, ex-parteiro da Jovem Mocenebro. Exatamente. Do Alexandre. Como você sabe? Tô chocada agora. Alguém falou, assim. Não, ninguém falou. É que o Minha Cantura também. Você conhece essa música? Conheço o Alexandre. Conheço o Alexandre, ele já viu ele cantar essa música numa roda, assim, de violão. Exatamente. É que o Rodrigo é músico também, sabe? Eu não gosto de falar isso, Cris. Ah, eu gosto. Ele é a serinha de músico, a identidade dele é de músico. O Deverinho saiu no palco mundo também, no Rock in Rio, lá. Para, Cris! É só entrar no meu site, www.sizunaverne.com.br. Então, beleza, galera. A gente se vê com o Rodrigão. Vem cá, cara, demorando. A gente se vê aqui na UTC, como sempre. Vamos terminar o programa com uma surpresinha aí da Suzana Werner. E a gente se vê aqui na semana que vem, beleza? Abraço. Tchau! 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 Tchau!